Você já percebeu, principalmente nessa época de quarentena, em que tá todo mundo isolado, o quanto de coisas cabem na nossa cabeça? São planos, sonhos, preocupações, coisas que a gente guarda pra gente mesmo, conhecimento escolar, às vezes aquilo que você pensa do outro, julgamentos, cursos estéticos, aquela vontade de gritar, aquele medo de sair... Ei, gente, olha quem voltou mais uma vez, tô retomando o vocabulário filosófico e a partir de hoje, o que a gente vai fazer é pegar letras aleatórias do vocabulário e ir alimentando essa playlist que tava aqui meio esquecida, mas eu sei que vocês gostam muito dessa playlist. Inclusive, já pode aqui embaixo, nesse vídeo, colocar suas sugestões, já que agora eu não vou seguir uma ordem alfabética. E no vídeo de reinauguração dessa playlist, nós vamos entender o conceito de... Tábula rasa. Esse conceito veio, sim, de uma coisa que existiu, chamada tábula rasa, que era usada na Roma antiga pras pessoas escreverem. Era uma tábua coberta de cera, tipo essas ceras de vela, que a pessoa ia escrevendo, raspando sobre essa vela. E aí o que acontecia? Se você errasse ou se você percebesse que aquilo que você escreveu tinha que ser apagado, você aquecia aquela cera e esperava ela secar novamente, pronto, tudo estava de volta ao lugar e você poderia escrever de novo. A primeira vez que esse termo foi usado foi pelo Aristóteles pra colocar-se em oposição a Platão, quando ele queria confrontar a ideia platônica de que todos nós trazíamos já em nossa mente ideias inatas contempladas no mundo das ideias, o que pra ele não se configurou porque ele entendia que tudo que a gente tinha na mente era abstraído a partir de uma observação, de um contato com a realidade, a partir da experiência, portanto, a verdade estava na imanência. Aqui, então, ele põe muito claro de que a consciência está desprovida de qualquer conteúdo inato, o que vai se transformar futuramente no substrato do pensamento empirista e é lá que a gente vai chegar. Essa ideia de tabula rasa também pode ser traduzida e entendida, como foi tantas vezes, como folha em branco. Quando a gente fala de folha em branco, significa está aqui um espaço aberto para que seja colocado qualquer conteúdo, qualquer escrito, qualquer coisa pode ser colocada nessa folha em branco. Os estoicos também utilizaram essa ideia dizendo que a gente tinha uma mente vazia e tudo que era colocado nessa mente vinha por meios de uma impressão. E não somente uma impressão empirista, mas uma impressão porque a natureza me impressiona, ou seja, ela me atrai, ela se manifesta maravilhosa para mim em seus atos, em suas movimentações e aquilo que é natural, ele passa a existir, então, na minha mente, a partir do momento que eu entro em contato com a natureza. O Locke, na Idade Moderna, então, o John Locke, ele vai retomar essa ideia para defender o empirismo moderno. Ele usa essa ideia inspirada tanto no Aristóteles como nos estoicos, como eu já disse aqui, mas ele melhora ela lá no seu livro Ensaio sobre o Entendimento Humano. O que ele vai defender é que a nossa mente, ela é vazia. Ela é vazia tanto de sentido quanto de significado. Ela é vazia, inclusive, de conteúdo, não há nada nela. E tudo que está na mente veio do sentidos, veio da experiência dos sentidos. Ali, então, todo o conteúdo, como eu disse no começo do vídeo, tudo que passa pela sua cabeça veio de algum contato seu com a realidade. Todo o processo, então, de conhecimento, ele é um processo de reelaboração de coisas que estão na nossa mente. Mas essas coisas, elas vêm da experiência. Por isso que, para os empiristas, a experiência é o pontapé para o conhecimento. Mesmo que a mente depois organize o sentido das coisas, essas coisas estão ali porque elas vieram de outro lugar. Então, conhecer e, portanto, saber, administrar o conhecimento e também agir, administrar o campo moral, ético, valorativo dos seres humanos, tem que ser feito a partir da noção de que tudo que a gente tem vem do contato com a realidade. Então, não há nada moralizante ou definidor de nossa vida que esteja anterior a nós. Portanto, nós criamos tudo. Esse tipo de teoria também dá base para outras conclusões. Por exemplo, a conclusão de que todos os homens, portanto, porque todo mundo nasce com a mente limpa, todos os homens, portanto, são iguais. Essa noção de igualdade entre os seres humanos, ela vigora muito na Idade Moderna, o que faz com que outros pensadores também surjam. É a partir disso também, inclusive, que a Mary Wollstonecraft, que eu já comentei nesse vídeo que vai aparecer aqui em cima, vai basear o seu pensamento feminista ou de origem feminista, como eu já falei aqui em outro vídeo. Bom, por hoje é só. Tem alguma coisa que eu não comentei aqui que eu esqueci? Me ajuda, escreve aqui embaixo. Tem alguma outra contribuição ou sugestão para outra palavra aqui do vocabulário? Pode escrever. Enquanto isso, dá uma olhadinha aqui do lado que eu vou deixar dois outros vídeos para você conferir e continuar pensando comigo. A gente se vê numa próxima. Tchau!